Sou Nervig, concessionária Ford, fazendo tudo pra você sair com seu Ford zerinho daqui. Super promoção em todos os cars, onde a gente vai passar o car, que tá explodindo no mercado, né? Tá fazendo um maior sucesso, certo, Mauro? Com certeza. E o Fiesta. O car, pra você ter ideia, é você dar uma entrada e mais 36 parcelas de R$ 260,00. Uma parcela super baixinha, que dá pra você pagar tranquilamente por mês. E mais, você ganha 3 anos de seguro total, incluso nesse preço. O juros é super baixo, a partir de 1% ao mês. 1% ao mês. Então, quer dizer, gente, dá pra comprar legal, sossegado. E não se esqueça que a primeira parcela, só daqui a 60 dias. Quer dizer, tá na manha, né? É moleza mesmo. O Fiesta tá saindo entrada, mais 36 parcelas de R$ 270,00 mensais, também com 3 anos de seguro incluso. E o que é legal é que a Sonervic tá comprando o seu usado, mesmo sendo financiado, certo, Mauro? Isso mesmo, vem a dita troca com troco. Que bom isso, hein? Isso mesmo. Mesmo estando financiado, eu venho aqui, você compra. Isso mesmo, venha conferir. E eu posso sair com o meu Ford zerinho e com o dinheiro do meu usado no bolso. Não é bom demais isso? Olha, tem toda a linha Ford, Escort, Model, Ranger, Courier, Explorer, Taurus, tudo com as mesmas facilidades e planos com entrada a partir de 10%. Se você pensar em Ford, vem pra Sonervic. Avenida, aliás, Avenida Ricardo Jaffé, 1283, no Ipiranga, 6160-1000, 6160-1000, de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 18h. Vem pra cá. Não é? Claro. Não tem nem o que pensar, Sonervic.